E aí, galera, sejam bem-vindos a Santa Marta, sou Antônio Gás de Santa Marta, com a gente e a gente da comunidade, sejam bem-vindos, eu sou Bárcio Aida. Vai, Fugue! A minha vida é um mar de rosa no dia, brigamos às vezes ao dia, mas depois a briga é pra mim. A vida é um mar de rosa, a gente é bicho de pestoia, sem vergonha, somos um casal, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, somos um casal, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, somos um casal. A vida é um mar de rosa, a gente é bicho de pestoia, sem vergonha, 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 sem vergonha. A vida é um mar de rosa, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, Chega cedo, né? É pra chegar cedo, né? É você, né, Dona Pétis. Ó, você aí, ó, vamba! Ó, vamba! Ó, vamba! A senhora me ligou pedindo pra que eu chegasse aqui às nove horas da manhã. Eu tava cumprindo ordens. Uma hora da tarde? Eu sou a mera cumpridora de ordens. Qual a sua justificativa, senhora? Eu cumpro ordens, eu não tenho nada a dizer. Nada a dizer? Nada. Ele que falou, liga pro Yuri e manda ele chegar cedo. Aí eu falei, ele não cumpriu. Mas valeu a pena, já bebi várias com os amigos. Então, tá bebendo comigo também, né? Lógico. Eu tô no hall dos amigos. Lógico, senhora. Não é esse, morou. Aí, demora, alegria, 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 conforto. Tamo junto. Aê, aê, aê. Eu sou a Santa Marta. É o quê? Onde é que a gente tá aí? Fala aí. Tamo aqui no Fico Santa Marta. Essa terra fundamental do mundo, que é a nossa igreja aqui. A gente é a Santa Marta aqui, a gente é a católica. E é aqui que tudo vai começar a recuperação da cultura do nosso povo. Tamo junto. Tamo, Daniel. Tamo junto. Nós, que a nossa rapaziada. Aê, cumpai. Aê, pô.